Fala meus amigos, é hoje pescaria aqui de caiaque novamente, ele aí é meu meninão, vamos lá fazer uma pescaria aqui na região aqui de Balneário, aqui na Barra Sul, faz tempo que eu não faço uma pescaria de caiaque, então estava com saudade já, então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, tem muito peixe aí na região, hoje deu uma esfriada, o tempo está um pouco diferente do que deveria estar, mas é isso aí, então eu peço aquela força novamente, se inscreva no canal, deixe seu like, comentem, então espero que vocês curtam ainda esse vídeo, tá bom? Vamos lá e vamos ao vídeo! E aí E aí Olha o troncão que tem aqui agora, rapaz Olha quem veio aqui, ó Primeirinho do dia Yes! Tímido que tá Saiu primeiro Aí, ó Nossa, tá bem quentinho Lá embaixo d'água deve tá bem bom Olha ele aí, ó Pé vinha, saiu primeiro É pequenininho Mas já me dá uma brincadeira boa Então já achamos Eles estão no fundo Aqui Nesse shadinho aqui da Heckman Né? Seis centímetros Acho que é seis Chumbinho aqui de Acho que cinco Três Quatro Cinco gramas no máximo E é isso Tem que arriscar o fundo ali Porque Não tá fácil não Né? Chama ele aqui Eles estão bem tímidos Mas vamos lá Ah, entrou Ó, entrou Entrou bonito Esse, hein? É, robalhinho Calma aí, cara Olha Olha, esse aqui já é bom, tá? Olha lá Vem Ai Ah, moleque Opa Bateu aqui no Na pedra que tem aqui Olha lá, meus amigos Saiu um bonito agora Deixa eu dar uma ré Aqui que eu tô num lugar Bem complicado Ai Aí Ó Ah, meus amigos Aqui, ó Eles estão aqui Tá difícil de achar Mas eles estão no fundo No plug Eles não estão querendo bater, não Mas bateu no fundo Aqui, ó Ó Ó Ó Ó O xerobão Vamos lá Vai pra vida aí, ó Ó Foi-se embora Vamos lá É Esse Essa cor de isquinha aqui É Pra água Nessa tonalidade aqui É top, tá? Ela é um verdinho Chama muita atenção Muito Eficiente Aí Olha o que que veio Meu amigo Michole Ou peixe aipim Um aipimzinho Minúsculo Vai Deixa eu ver se eu consigo soltar Aí, soltou Aí, ó Micholinho Pequenininho É E vai pra vida Isso aí é mais isca Do que peixe, rapaz Mas tá bom Vamos lá Quase entrou, hein? E entrar um pequenininho Vamos ver aqui, ó Quase entrou um pequenininho Vamos lá Porra Porra Quem que é Pampinho Dá ele aí Tava torcendo por você Tava torcendo por você Pampinho Aham, no giga e prata Ah, meus amigos Olha quanto tempo Olha quanto tempo que eu não te via Pampo É o Pampinho Esse aqui é o Galhudo Esse aqui é o Galhudo Não lembro Não, Galhudo Acho que é outro Pô Nem se quisesse Escapasse Ó Olha que bonitão É, meus amigos Aí, ó Pampinho Bonitinho Bem pratão Mas esse aqui ainda tá pequeno, tá? Dá pra levar? Dá Mas é muito pequeno ainda Vamos deixar ele maiorzão Pra ficar mais bonito Né? Então, ó Uh Foi pra vida Oh, coisa boa, cara Aí Achamos o primeiro Vamos ver se a gente acha uns mais bonitos aí Pra poder fazer o frito hoje Valeu Meu Deus Olha o tamanho da ondulação Vai quebrar em mim aqui a onda Você é louco Oi 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 Boa que botou eu no prumo Que eu precisava Se eu pegar um pampão aqui Vai ser briga bonita Ultralight Seis livra Pensa Meu Deus Meu Deus É outro pampo, hein Nossa Ah, estourou minha linha Não, 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 não Ah, devia ter soltado mais Ah Estourou linha Devia ter soltado mais Entrou mais um Entrou mais um Entrou mais um Vamos ver aqui Ai, não sei se está gravando Vamos ver Ah, pampinho Sem vergonha Yes Eu acho que esse daqui É sete gramas Ah, meus amigos Ah, esse vai pro frito Ah, esse está filmando Está filmando Perdemos um Mas, ó Agora fomos gratificados Com mais um aqui, ó Bonitinho Bem, esse aqui Eu vou levar pro frito Porque esse aqui Já dá uma porçãozinha boa Bonitinho Vamos lá Rapaz do céu Perdi um bonito E agora entrou esse Aí, ó Esse vai Quero ver se eu pego Mais alguns aí Pra Fazer um fritinho Bão mesmo Hoje Faz tempo Que eu estou louco Pra comer um peixinho Desse Ah, quem decidiu Ali, ó O balinho Já garantiu Dele Ali Vamos ver agora Se a gente consegue pegar Alguma coisa Com essa isca Aqui Tá, quem que veio aqui Tem que ser Se sem vergonha Olha aí, ó Olha aí Quem que veio Ah, escapou Foi seu vaiacu Embora Deus me livre Sorte que ele se mandou Vaiacu Ninguém merece Olha aí, ó Os agulhãozinhos Não tá mais pra alfinete Do que agulhão Né, meus amigos Então, hoje Até o momento Garantindo um Um robalhinho E um pampinho Perdemos um Baita de um pampinho Brigou muito Na minha isquinha ali Só que A linha não aguentou Tava muito preso Aí estourou Mas o bicho era bom Né, por mais que Era um tamanhinho Legal já Pra fazer um frito É, vamos ver Se a gente consegue Garantir mais alguma coisinha Se não Logo mais A gente já deve encerrar Talvez eu tente Dar uns arremessos Ali pro outro lado De novo Trás de robalhinho De Às vezes até dentro do canal Ali pra ver se eu acerto Mais algum pampo Né, tentar um pouco mais Lá no final Lá também Seria uma boa É aquela coisa O bicho tá na área Entendeu Ó, 10h30 já Ó, já tem aquele movimento Chato Pra chuchum Né, e nós que estamos aqui Limitados Na Bahia Aqui Então É complicado Ah, meu amigo Vem Vem Aí, ó Mais um robalhinho Yeah Olha Deixa eu ver aqui É, uma robalhinho Aí, mano Quase 20cm É Mais um menininho Aqui Tá difícil de achar Mas tá vindo É aqui Escondidinho Vai lá Vai pro vídeo Que esse aqui É muito pequeno Aí Entrou E é pampo, hein É pampo Porque Não é pampo É baiacu Você Baiacu Ai, meu Deus do céu Olha só Quem que vivei É ele Doutor Baiacu Aí, ó Aí, ele Enxadão Vai Vai Te manda, rapaz Te manda Que não é você Que eu quero Meus amigos É isso aí Hoje Uma pescaria Aqui Na Barra Sul Aqui de Balneário Bem Bem bom Hoje o dia Fantástico Ó Tá azulzinho Lindo, lindo Dia Lindo Então É isso Encerrando a pescaria Aqui Já é 11 horas Até tá saindo um peixinho Dá pra esticar mais Mas Vai ficar muito tarde E Outra também Aqui já tá com uma movimentação Muito grande De barco Jet ski Então começa a ficar Meio perigoso, né Então é isso Meus amigos Eu agradeço Por terem assistido Peço aquela força Novamente Se inscreva no meu canal Deixe seu like Comentem, né Isso é sempre Ajuda bastante Na divulgação Dos nossos Vídeos Então tá legal Meus amigos Fechou Hoje É só isso mesmo Agradeço Por terem assistido E aí Até o próximo vídeo Meus amigos E aí